Autoriza Leonardo Garcia, Cavaleiro, bola rolando, está valendo pela Taça Rio. Segundo turno do Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Vasco a partir de agora pra você. O cara exalbeu, mas no momento o Dedé é o capitão do time. Da Axon, boa bola pro Eder, saiu firme o goleiro na dividida. E na rebarma o Silvio sai jogando ali pro time do Nova Iguaçu. É em cima do Maicon que você vê igual a camisa 21, aí a saída do goleiro. Foi bem no Jeff, já subiu o Luiz. O convicto correndo o risco de ser o Eder. A bola pro goleiro é complicado, porque se ele dá um toque antes, entrega pro Daxon. Tentou o passe pro Eder, que bola bola! Eder Luiz tentou por cobertura, mais uma enfiada do Daxon. E aquela história, o Daxon do lado esquerdo mostra que de repente pode dar jogo. Ele é um destro, mas a gente teve vários. Meio esquerda, veja a posição que ele tá ali, a posição tradicional do meio esquerda ali, que eram destos e jogavam muito naquela região, né? É, modifica alguma coisinha, né? Mas a gente vê que a visão de jogo dele, Luiz, é a mesma, né? Fazia mesmo essa infiltração nas costas da defesa, né? No caso do Eder, foi do meio pra ponta. Olha o cruzamento lá, buscando o Maicon. Ele tentou dominar, girou o Maicon. Foi desarmado, a bola voltou no Thiago Correia. Correia salvou. O Vasco voltou pro toque de cabeça no cantinho. Alessandro foi lá pra defender a cabeçada do Maicon. Mas por um triz não saiu o gol do Nova Iguaçu. Grande defesa. Olha, primeiro o Maicon ameaçou e rolou pro Thiago. O lance que por pouco, olha, o Thiago chutou. O Renato Silva salvou. A bola voltou pro Thiago, ele ali com o Sandro Silva. E o toque de cabeça do Maicon no cantinho. Sensacional, Alessandro. Que é outro jogador contratado pra Taça Rio. Na direita, domina Eder Luiz. Cruzamento pro Romário. Na dividida com o Leonardo. O Leonardo foi perfeito. O Romário brigou pela bola. Ganhou. Tocou no Eder. Ele chuta contra o corpo do Felipe. E agora não sai. O torcedor não fez as pazes com o Eder Luiz ainda. Ele vai ter que fazer uma grande jogada, um gol. E escanteio favorecendo o Vasco. Vai o Daxon na cobrança. Fez o levantamento do Daxon. Pedro Key passou. Soltou aqui de cabeça. Foi pra linha de fundo do Pedro Key. Veja o Pedro Key vem nas costas. O Romário subiu. O Pedro Key também. Vamos ver quem toca. Quem chegou tocando foi o Romário. Olha lá. Pedro Key tava na jogada. Mas quem tocou de cabeça foi o Romário. Ficou se lamentando. Globo. A gente se liga em você. A pressão, meu amigo. Mexe com a precisão. Aí é como levantamento do Eder. Pro Romário. Dominou. Girou. Vai bater de esquerda. Pro gol. Explodiu. Não sei se foi no Carlos Alberto. Voltou pro Romário. O Carlos Alberto tava à frente. Marcado pelo Marcelinho. O Romário ficou esperando alguém chegar, Luizani, tá vendo? Pra poder servir, né? Mas só que quem chegou foi o Daxa. Mas chegou com o homem marcando. Ele não pôde. Por isso que ele tentou o giro lá. Ele fez até certo. Conto bem. Só lá. Agarrado. E aí, Marcinho? É. E foi o zagueiro. Foi o Marcelinho que tirou. Também esse agarrão. Acaba não sendo um agarrão. Que tenha tido algum tipo de responsabilidade na movimentação do jogador. Vem o time do Nova Iguaçu. Bola na esquerda. Recebeu o Maicon. Tentou o drible. Ganhou. Saiu o goleiro. Ele tocou. A esquerda do gol. Mais uma chance desperdiçada pelo time do Nova Iguaçu. Veja que a posição do Maicon é boa. O Léo Salino passa aqui do lado direito. E o Thiago Corrêa fica mais atrás. Mas ele tira da jogada o André Ribeiro. E olha, bateu consciente. O Alessandro fechou bem o ângulo ali. O André estava também na proteção. Ele se desculpa, talvez, pelo fato. De novo no Glauber. Mais boa jogada ali pela esquerda. Mais um drible. Glauber fez o cruzamento para o Maicon. Tentou o domínio para o Léo Salino. Gol do Nova Iguaçu. Gol do Nova Iguaçu. Léo Salino, número 7. Um bom trabalhado do Nova Iguaçu. Aí o abraço do Silvio. Os poucos torcedores do Nova Iguaçu. Olha o que faz o Glauber do lado esquerdo. André Ribeiro e Sandro Silva ficaram na saudade. E o Léo Salino, na ajeitada do Maicon, pega na famosa veia para estufar na rede do Vasco. Foi na gaveta. 42, 9, Iguaçu, 1. Vasco da Gama, 0. Usei uma frase do Mingo, vou usar de novo. O desafio para o gigante da colina agora fica uma ladeira íngreme, Júlio. Sem dúvida, Luiz. Boa jogada do Glauber lá, mas... Fica com a camisa do... O Maicon fica com a camisa do zagueiro do sul na bola. E o André Ribeiro furou. E o Maicon ficou com a bola. Tenta o drible. Ganha de novo do André Ribeiro. Bateu para o gol. Não passou o Maicon do lado direito. Ainda bem que ele foi egoísta nesse momento, né? Porque se ele... Se ele dá o toque para o companheiro que estava do lado direito, a possibilidade de uma finalização melhor... Olha lá, Luiz. Está de frente. É livre. Tiago Correia, livre, livre. Canhontinho habilidoso. Tocou ali na direita. Entregou para o Tiago Correia. Aprofundou. Boa bola para o Moçorão. Alessandro saiu providencial para salvar o Vasco. E aí o Vasco entrou numa crise financeira por conta de Carlos Alberto. O André do lado esquerdo. Olha o Carlos Alberto. Livrou para o pé direito. Bateu para o Jefferson. Segura firme. O que é que o Vasco está tentando? É que principalmente a questão financeira. Aí o Léo Salino. Dominou. Virou para o pé direito. Bateu bonito. Gol do Novo Iguaçu. De novo ele. Léo Salino, número 7. Para sacramentar a vitória do Laranja da Baixada. Tirou o André Ribeiro. O Sandro Silva, perdão, da jogada e bateu com enorme categoria. O Sandro Silva chegou e levou para o pé direito. Olha que lindo gol de Léo Salino. Um chute de rara felicidade. Um chute de rara felicidade. Dois para o Novo Iguaçu. Aumenta a crise do Vasco. Zero para o gigante da colina. Ele fez tudo consciente, né, Luiz? Inclusive o drible, né? Depois a batida, né? Ganhou. Cruzamento. Saiu o Jefferson. Gato Salimento. Pode fazer. Ele bateu para fora. Globo, a gente se liga em você. Tudo bem. A frente estava poluída, né? Mas tem dia que é terrível. Pois não, pois não, Galindo. Aí o Marloni para a bola. Autorizado. Levantamento. Segunda trave. Bernardo tentou fazer o domínio. No momento em que a vida Leonardo Garcia Cavaleiro termina o jogo no Estádio da Cidadania.